Teve também cariocão, né? Vamos voltar para o masculino agora, tem mais gol. Madureira e Macaé se enfrentaram em um jogo marcado por protestos dos jogadores do Macaé. O time da casa abriu o placar com Rodrigo e Yuri. O tricolor suburbano ampliou ainda no primeiro tempo com Luiz Paulo. Edir diminuiu para os visitantes e o Alasser, pouco tempo depois, empatou a partida. O Macaé não conseguiu segurar o empate e o Madureira marcou com Juninho Monteiro e com Kaique Valdívia. Final, Madureira 4, Macaé 2. E no clássico Vovô, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Nino de cabeça, depois de uma cobrança de falta do experiente Nenê. Com o resultado, o Fogão não tem mais chances de se classificar para as semifinais do Cariocão. Portuguesa e Flamengo jogaram no estádio Luso-Brasileiro e empataram. Mauro Silva abriu o placar para a Lusa com um golaço. A Portuguesa ainda ampliou com o atacante Romarinho. O Mengão empatou com dois gols do artilheiro Pedro. E ficou assim. Final, Portuguesa do Rio de Janeiro 2, Flamengo também 2. Bangu e Volta Redonda se enfrentaram em Moça Bonita e empataram. O Alvi Rubro abriu o placar com Oliveira no primeiro tempo e o Voltaço empatou com o artilheiro da competição, Aleph Manga. Ficando assim. Bangu 1, Volta Redonda líder também 1. Nova Iguaçu e Rezende se enfrentaram em uma partida com muitos gols. Logo no começo do jogo, Luan abriu o placar para o Nova Iguaçu. O time da casa ampliou com o Anderson Kunzel, que marcou duas vezes. O Rezende até ensaiou uma reação com o Jefinho e João Felipe. O Nova Iguaçu ainda marcou mais um gol com o André Santos. Final, Nova Iguaçu 4, Rezende 2. O Vasco visitou o Boa Vista e empatou em Bacaxá. O time da casa abriu o placar com marquinhos de pênalti. E ele mesmo ampliou o placar ainda no primeiro tempo. O Vascão buscou a reação e empatou com gols do atacante Cano. E com o jovem Gabriel Peck. Final, Boa Vista 2, Vasco 2. Fica minha semana, Boa Vista 2. Peloay, Boa Vista 2! Atanhaözinha 3. Tchau, bem-vindo. Tchau! Bate Super prov provisão e enfim... Tchau, tchau! b kalian! Tchau, 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 tchau!